Você é daqueles que gosta de filmes, seriados, animações e curiosidades? Agora imagina juntar tudo isso e misturar com ufologia, mistérios, coisas estranhas? Passa lá no canal pra conhecer, se gostar, se inscreva! Era 28 de novembro de 1954, por volta das duas horas da manhã, quando José Ponce e Gustavo Gonçalves se dirigiam para o mercado na região de Petari, em Caracas, na Venezuela. Os dois homens estavam num caminhão e pouco antes de chegar a seu destino, foram obrigados a frear bruscamente devido ao objeto que bloqueava a rua. Após acenderem o farol no máximo, viram um objeto de formato esférico de aproximadamente 2 metros de altura. Gonçalves, então, resolveu investigar, e quando aproximava-se, a esfera se tornou ainda mais luminosa. Neste momento, foi abordado por um ser peludo de aproximadamente 1 metro de altura. Os olhos desta estranha criatura eram luminosos, semelhante aos olhos dos felinos da Terra. Assustado com o que via, Gonçalves tentou agarrar o ser, mas recebeu um violento empurrão e foi jogado para trás. Enquanto a criatura se aproximava para um novo golpe, Gonçalves pôde observar grandes garras que saíam de suas mãos. Com adrenalina nas alturas e com receio de ser cortado, Gonçalves sacou uma faca e golpeou o ser na altura do ombro. Para sua surpresa, a lâmina da faca, ao chegar ao corpo do ser, resvalou, pintando o ar com faíscas. Gonçalves, então, arregalou os olhos assustados, pois foi como se tivesse esfaqueado uma superfície metálica. Neste momento, Ponce observou mais dois seres carregando o cascalho para dentro do objeto e resolveu chamar a polícia local, deixando Gonçalves sozinho na luta. O clima de tensão no ambiente fez com que um dos seres saísse do objeto com o tubo na mão. Gonçalves estava concentrado na luta, quando num súbito momento foi atingido por um raio de luz, que deixou seu corpo inerte, paralisado. A luz paralisante foi devida ao disparo luminoso que saiu do tubo daquela criatura próxima ao objeto. Após isso, quando recobrou os movimentos, Gonçalves foi até a delegacia, onde encontrou Ponce. Não se sabe ao certo o destino desses homens, mas a polícia local confirmou todos os relatos. Este caso repercutiu em diversos jornais, e abaixo podemos ver uma cópia resgatada pela Sociedade Brasileira de Estudos sobre Discos Voadores, publicada no site Fenômeno. Vale dizer que foi um dos primeiros relatos ufológicos de 1950, onde não havia aprofundamento sobre a tipologia dos seres extraterrestres, servindo inclusive de substrato teórico para publicações posteriores. O curioso é que, muito embora os alienígenas fossem agressivos, a arma usada não era letal, o que nos remete à ideia de que os seres não queriam tirar a vida de Gonçalves. Mas, se fosse com você no lugar de Gonçalves, o que teria feito ao ver uma criatura não humana à sua frente, às duas horas da manhã? Não deixe de se inscrever no canal, curtir e compartilhar nas redes sociais. E claro, deixe a sua opinião.